E aí, seus zoados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lado do Hort. Rapaziada, mano, hoje é o seguinte, velho. Eu vou fazer um vídeo de drift nervoso pra vocês aqui hoje. Por quê? É o meu treinamento pessoal, tá ligado? E eu vou gravar pra vocês. Eu vou jogar essa câmera pra gravar pra vocês. E eu vou gravar lá dentro também com a GoPro. Mano, eu quero primeiro agradecer muito a Deus porque eu tenho um Camaro dos meus sonhos. E o Miguel trollou meu Camaro pensando que eu ia ficar triste com essa faixa rosa, mas eu amei. Amei, amei, amei. E hoje o vídeo é com 350Z. Todo mundo sabe que eu coloquei o freio de mão nele aqui, ó. Freio de mão hidráulico, banco, volante, tudo mais. Tá comigo, nego? Gosto, filho. Mano, é, você vai dirigir, velho. Olha que dia perfeito. Molhadinho, chãozinho molhadinho, driftinho, sem gastar nem um realzinho. Ah, não gasta, não duvido. Não gasta? Não é gasolina. Ah, gasolina. Você não quer esbaldar também, né? Mas na moral, sabe qual que é o meu desafio de hoje? Eu me propôs, eu me desafiei, é o seguinte. Vou pegar esse cone do Renato, que eu peguei emprestado sem ele saber. Colocar um aqui e um lá. Vou passar com o carro por aqui, por aqui, por lá. Por lá, por aqui, por aqui. Isso no drift. Isso, é um oito. Isso é um treinamento, Renan, que você treina o drift pelos dois lados. Só de um lado, né? Isso, você não fica no zerinho em volta de um cone só do mesmo lado. Você fica, tipo, dos dois, tá ligado? É muito difícil, só que é fácil também. Pelo menos a moto é assim, no motocross. Sempre que você tem um lado, você é a melhor curva. Isso. Acho que deve ser a mesma coisa, né? Isso, eu sou o melhor jogando a bunda do carro pro lado direito. Porque aí eu fico vendo... Tipo assim, se eu tô desse lado... Isso, se eu tô desse lado, eu tô vendo o cone aqui. Do outro lado, você não vê. Então, você tem que ter mais a noção. Então, mano, hoje, agora, nesse momento, tamo partindo lá pra roda do drift. E se você quiser dar uma voltinha, eu vou deixar, Renan. Você vai... Mano, eu vou ensinar o Renan a fazer zerinho hoje também. Eu quero, eu quero primeiro. Partiu. Mano, vai ser nervoso. Deixa eu já colocar o escone tudo aqui pra dentro. Ih, vai ter que colocar pro porta-mala. Misericórdia. Eu sempre falo, mano, esse... Ó, não para de pé. Mano, esse aerofólio nunca quer fibra de carbono. Vou fazer um vídeo cortando. Toda vez eu falo isso. Velho, esse aerofólio aqui é muito pesado, velho. Você é louco. Ave Maria. Pela força que você bateu, ele nunca mais abre. Você é louco, cara. Ó, automático. Colocar na resinha, freio de mão. Ficou bonitinho. Ficou legal, né? Vixe. Esse freio de mão hidráulico aqui. Mano, hoje eu vou fazer um mega treinão. É. Deixa eu ver... Ai, filha. Você acelerou, eu vou estar caindo na minha boca. Vou ter que ler. Mano, Léo, tu fez a curva e faz a curva aí de novo. Vai vir para o meu lado agora, porque a curva é para cá. Ai, meu Deus. Vai cair água em mim. Ai, já caiu tudo com você. Ah, aqui. Tem que fechar o vidro. Vai vir tudo em mim aqui dentro. Aqui. Vai até o banco novo. Gente, chegamos aqui para abastecer, porque... Vai ter que colocar só... Mano, tá caindo em mim a água aqui agora. Não dá até nada fazer drift na chuva. Quero ver não, é a gasolina. Ah, vai ter que colocar só gasolininha. Nossa, Léo, você não sabe dirigir não. Por quê? Não, é porque é blocado. Um dia você vai entender o que é isso. Ele é... Ele é mais travadão assim. Ô, cheiro, tudo bom? Coloca a sinal para mim, por favor? Tem. Ih, esqueci minha carteira, Renato. Não, não, não. Esqueci mesmo, por favor. Você tem minha carteira aí? Tem não. Ah, então não põe não? Não, tem, tem. Ah, então presta para mim. Meu Deus do céu. É gasolina, chefe? Como? Isso. Ah, desliga o ar então. Agora eu vou começar a exigir agora. O que você passa para mim lá? Nossa, que ventaninha é essa? É para passar, né? Oi? Eu abro, abro. Abre aí, Léo. Pronto. Nossa, Léo do céu. Eu esqueci. Por isso que não gasto na Rua do Drift. Eu falei que eu não ia gastar nada hoje. Rapaziada, chegamos aqui na Rua do Drift. Se liga só, mano. Como que está aqui hoje. Tudo molhado. Não, tá ligado? Mano, olha como está passinho, Renan. Ó, só acelerar, ó. Meu Deus do céu. Não, 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 para. Vai devagar. Rodou. Mano, está tão escorregadinho. Puxa. Tão gostoso. Mano, está tão escorregadinho que é menos, menos pé. Mano, eu acelero igual eu acelero no seco. Mano, o carro chegou a rodar agora, parceiro. Quero fazer mais uma vezinha. Mano, eu não precisei nem chutar a embreagem. Quero fazer mais uma. Vamos ver. Ó, gente, de novo, então. Só acelerando, ó. Fazendo a rotatória. Ó. Meu Deus do céu. Porque está muito liso, mano. Está muito liso, está vendo? Uhum. Eu acelerei menos agora. Agora é o certinho, ó. Falta aqui na embreagem. Estou subindo. Subindo. Está escorregando muito. Está muito liso, velho. Ah! Isso, velho. Oi, eu sou acostumado no seco e agora o carro está escorregando, tipo... É, eu sou acostumado a fazer o meio fio na parte de dentro. Tipo, a rotatória é assim. E eu faço bem pertinho. Agora eu estou acelerando, o carro está escorregando para trás, mano. É que está muito liso. Vamos ver agora, forte. Ah, que... Hum... Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Ó... Mano, vem de boia, ó. Nem está aborçando o carro, está no circuito. Nervoso, né? Fechar o vidro, mano, porque... Está chovendo tudo aqui dentro. Está voando tudo. Mas, na moral, vou ver se eu consigo... Não consigo parar a chuva, né? É isso. Eu vou colocar a GoPro, vou esperar um pouquinho a chuva passar. É que não dá para ficar lá de fora, né? Não dá para gravar do lado de fora. E começou a chover bem agora, ó. Está chovendo pesado agora mesmo. Que bosta, hein? Aí eu vou ficar aqui dando uma baortinha. Ah, pô, em GoPro já era. É, eu vou colocar a GoPro. Mais de pau. Vou gravando para vocês verem. Sem que parar a chuva, vou colocar os cones ali e tentar fazer o oito. Fechou? Fechou. Olha o frente, irmão. Eita, pica. Louco, né? Ó, assim. Quase que eu bati a câmera na cabeça. Mano, vou colocar a GoPro, se dá um... Bom, gente, dá uma paradinha de chover. E agora... Agora é o momento. Hã? Agora é o momento. Agora é o momento, mano. É, lembrando, gente. É, eu não... Não estou craque, tá ligado? Eu nunca peguei para treinar certinho. Então... Vai ser realmente um treinamento, né? Não vai falar... Ah, Léo, eu esperava mais de você. Ah, Léo, eu pensei que você era muito bom. Porque de verdade, mano, é difícil. Você está voltando, né? E eu estou voltando agora. Fiquei muito tempo sem o carro. Um cone. Eu vou colocar um cone aqui, um cone aqui. Eu nem sei se isso aqui tem espaço para fazer. Tá. Vê se é fibra de carbono isso aí. Vai. É pesado, né, mano? Acho que a tampa já é pesada. É mais que esse chassi de caminhão aqui. Ó, Renan, basicamente vai ser um aqui embaixo. Eu vou fazer um bem aqui no meio, ó. Porque aí eu tenho essa... Essa margem de erro aqui, ó. Para não errar. Não, mais, mais para baixo. Aí. É mais ou menos aí mesmo. Porque aí aqui eu passo o carro. No meio, né? Isso. Um cone aí e um cone ali, mas no meio ali, ó. Porque o carro tem que fazer um U, tá ligado? Eu acho que aqui, mano, tá bom. Aqui? É. Mano, eu acho que eu vou subir um pouco mais aquele cone ali, ó. Se o carro escorregar para lá, tá molhado. É, não vai dar tempo de parar aquele ali. Isso, isso. Mano, eu vou deixar aqui mais ou menos. Bom, o conezinho colocado. Vamos ver se eu vou conseguir dominar, rapaziada. Lembrando, eu não sou profissional, tô aprendendo. Tive curso, só que faz tempo que eu não dirijo. Então, desculpa já tá dada se eu fizer alguma coisa errada. Misericórdia, nem brinca. Ó, colocando pra aqui. É, às vezes pegar um pouquinho no meio fio, você pega mesmo. Só que é o que nós temos pra treinar aqui hoje. Então, vamos treinar. Fechou, Renan? Fechou, tô aqui pra ver. Rapaziada, é agora ou nunca, mano? Quero ver, hein? Vê aqui. Antes, primeiro, vê se a câmera que tá pegando certinho. Vai lá, Renan, eu quero ver, hein? Colocar os cintos. Isso. Fechou? Fechou. É agora, hein? Vamos ver. Mano, eu tô com muito medo, velho. Mas eu tenho que perder esse medo. Ó, o cone. Vou fazer aqui. Mano, quase foi. Eu fiquei com medo de pegar o meio fio ali, mas eu acho que vai passar, hein? Deu certo, né? Vai, rapaziada. Então... Eu já sei onde eu tô errando. O Marcio Cabeça me falava isso. Na hora que eu chego nesse cone, eu tenho que soltar o volante pra fazer a curva mais fechada. Ah, entendi. Entendeu? Mano, agora vai. Puxou o freio de mão. Acelerou. Soltou o volante. Acelerou. Acelerou. Soltou o freio. Renan, você é mancado. É difícil. Sério? Eu acho que é porque eu deixei o carro escorregar muito pra lá. E eu... Mano, na hora que eu faço essa curva, eu tô vendo direto o meio fio. Em vez de eu olhar pro cone e prestar atenção nele, eu tô indo no meio fio. Mano, o espaço, gente, pra mim, eu sei que, tipo, pro Diego Iga, pro Bruno Bar, que é profissional, mano, isso aqui ainda até tá longe. Mas pra mim, mano, isso aqui tá me intimidando. Vou tentar dar certo. Tem que treinar. É, tem que treinar. Mano, eu tô com medo. Mas terminava, hein? Terminava? Tá dando espaço pra passar? Tá, opa. Daí de fora... Gente, comenta, mano. Fala aí se tá dando espaço ou não tá. Porque na hora que eu bico ali, eu sei que é só acelerar que eu desço. Mas eu tô com medo do carro escorregar tanto e bater ali, mano. Vai, vai, vai. Mano, agora eu vou... Eu não entendo. Quem sou eu? Mas você vai dar de mão no final, não vai? Eu tentei e não deu muito certo. Porque eu puxei antes, na verdade. É, eu não entendo também. Vou tentar de novo e eu só tô com medo, mano. Eu vou perder esse medo e eu vou conseguir fazer isso aqui. Sério. Vai que vai. Ai, agora faltou embaixo. Renan, agora vai, mano. Vai, vai. Ai, tô com medo. Eu tô com medo, mano. Tô com medo, velho. E fio, mano. Porque, ó. Se você pegar... Auditor, se você pegar a minha imagem daqui, eu não tô olhando pra lá. Eu tô olhando aqui, mano. Na hora que eu olhando aqui, eu paro. Passou longe, meio fio. Porra, velho. Eu tô com muito medo. Eu não sei... Eu tô com medo de bater as rodas novas. Porque tá molhado. O carro não gruda no chão. Ele escorrega. Mano. Vai que vai. Tá estratégia. Eu sei, cara. Agora vai. O S8, mano, é o drift pros dois lados. Igual eu tinha falado, é um pouco difícil. Mano, agora vai, gente. Vamos fazer, tá? Eu não posso embicar no cone. Eu tenho que ficar de lado. Sujou meu tênis? Sujou o tênis? Desculpa. Agora vai, gente. Ah, não tô soltando o volante. Não tô soltando o volante. Meu tênis. Perdão. Mano. Não, mas agora você completou. Não, mas foi meio ruim, mano. Eu não tô soltando o volante. Mas o medo de você estar de bater no meio fio aqui, ó. Já passou esse medo. É, passei. Eu já tô vendo que o carro passa. Gente, eu vou fazer o seguinte. Vou dar uma salva a estrear o carro lá em cima. É, que não pode ficar fazendo direto também, né? E na moral, mano, vai dar certo. Tô sentindo que vai, eu vou completar esse último. Renan, quer ir uma vez dentro do carro comigo? Vai, deixa eu ver como que é a visão daqui. Só pra ver como que é a visão daqui de dentro. Daqui de dentro, vai. É. Ó, ó, o cone aqui, ó. Puxou o pé de mão. Deslizou, chutou a embreagem. Deu um cano de medo. Passou o peraninho o meio fio. Tá vendo? Mano, aqui nem tava tão perto, mano. Não, não tava, né? É que tá aqui de dentro, parece que tá muito perto, mano. Parece que tá muito perto, mano. Na moral. Chutou. Meu Deus do céu, parece que vai pegar no meio fio. É, mas não vai, mano. Misericórdia. Tá longe, né? Ali eu consigo fazer certinho, mano, mas... Aqui, parece que eu vou jogar o carro lá no meio fio. Não vai lá de fora, né, que eu tenho que acertar isso aqui, mano. Deixa eu ir lá, que lá eu consigo ver melhor, hein. Quero sair daqui, não. Vai lá, né? Agora vai sair de novo, hein. Mano, agora vai. Vai, 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 vai. Tá longe. Eu toro de acelerar. Tá longe. Nossa, que barulho e massa, mano. Vai, 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 vai. Isso! Você fez beirando certinho ali, mano. É? De pertinho do cone. Mano, é isso aí. Tem que treinar, nega. É, só treinando mesmo. Agora vai! Vai, 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 vai. Rodou o freio. Vai, 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 vai. Agora foi, moleque. Bateu no cone. Ah, de novo. Encostou? Você viu que você jogou o cone longe? Não vi. Daí eu falei pro pessoal aqui que você não bateu no cone, você ajustou ele que tava muito longe. Aí você trouxe ele de cima. Caramba, você arrastou ele. Ah, eu falei, ah, eu vou, não vou parar, mano. E agora também, no de baixo. Não, é porque eu empolguei. Eu falei, ah, mano, o cone não vai estragar o carro. Não, não, é só o limite, né? Eu vou ter que chegar mais perto do cone do que mais perto do meio fio. É, mas é mais fácil bater no cone do que no meio fio, né? É, mas é fácil chegar mais perto do cone do que no meio fio. Mas, mano, agora você mandou certinho umas duas, três voltas. É? Aham, foi mais de vez. Eu vou tentar de novo, mano. Então, bora. Rapaziada, eu juro pra vocês, mano, é difícil. Tipo... Vai, besta, vai sair do combinado aí, besta. Ave Maria, vai sair do combinado pra você ver. Não sei o que aconteceu. Vai, vai. Eu falei, continua aqui. Vai sair do combinado, você veio achando que é o braço. Nossa, eu não sei se eu tava gravando sua GoPro, né? Ah, na verdade, tipo, só subindo aí em fio, tá ligado? É, e escolou, acho que um plástico de baixo tá pegando no chão. Vamos ver. Ah, plástico. Nossa, um plasticão. Eu falei, mano, tava escorregando demais. Eu meti o pé na embreagem, chutei embreagem. Pera chegando aí em cima, acelerou demais. Era só você ter continuado aqui embaixo, né? Bundinha passou e eu subi no meu fio. Ah, mano, aí eu comprei. Mas as rodas não estragou, essa roda é forte pra caramba. Nossa, a roda é top. Só pegou aquele plástico dali. Normal, né? Coisa acontece. Acontece. Lógico. Não treinar, mano, a moral. Duvido que o profissional até hoje que aprendeu não passou direto na curva. Sim, sim. É igual no motocross, tem que cair um tom pra você aprender. É, você falou tudo, Renan. Eu tô tentando pensar em uma coisa melhor pra fazer, mas você tá falando demais. No BMX, o Thiago duvido que não aprendeu com as manobras caindo também. É, não, todo mundo erra, bate, capota. Mas ainda bem que o meu, eu só passei e não... Nem fio só. Nem fio ali, né? Foi de boa, mano, juro mesmo. Na hora que eu subi, foi... Eu escutei daqui de baixo. Merda! Não aconteceu nada, nada, nada. Só aquele plástico eu tenho que colocar no lugar aí de volta. Hoje eu vou derrer ele vai pra frente. Mas eu acho que eu vou continuar com cinco plásticos, vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Mas tá fazendo muito barulho, né? É? Aqui, desce um pouquinho pra você ver. Eu desci. Apesar que na hora que gastar ele para, né? Eu vou levar no lugar pra arrancar esse plástico. Ó. É, se dar uma zonadinha ele vai ficar sem plástico aí, né? É, vai gastar. Nossa. Calma aí, calma aí. Ele só desencaixou, só é o peito. É tipo uma parte de baixo do para-choque. Agora ele vem na posição normal, ó. Só que a posição normal dele não é ali. É tipo em cima, tá ligado? Ah, entendi. Entendeu? Pegou um pouquinho de mato, só. Ah, rapaziada. Deu um pouquinho de... Eu continuo ali? Vou falar só o teu vídeo ainda. Ah, continua. Ah, vai continuar esse plástico aí e tá com nada. Mas aí ele vai ficar arrastando, só. É, não dá nada assim, não. Vou continuar lá embaixo. Lá embaixo tá dando bom e eu vou continuar. É, só não vem aqui pra cima, né? É, não. Aqui pra cima eu não gostei. Bom, rapaziada. Você acha que essa rotatória aqui vai me intimidar? Mas não vai mesmo. Mano, difícil. Ela é difícil no molhado, véi. Na moral. Mas ela não vai me intimidar. Mano, tá difícil, véi. A descida tá complicada dela. A descida tá com medo, tá arretando. Ó, não tá virando. Tá arretando. Aí, ó. Quero ver. Eu quero ver me intimidar. O senhor quer vir pra cima de mim agora. Sério? Nossa, você me deu um frio no barrigo. Mano, na moral. Eu quero ver essa rotatória me intimidar aí, fi. Na moral. Eu tive que dar uma volta, mano. Pra não ficar com medo da rotatória. Porque quando você bate e para de fazer, aí na hora... Tipo, se eu fosse treinar amanhã. Eu ia falar, mano... Você ia ficar com isso na cabeça, né? Eu ia ficar com esse bagulho na cabeça. Eu ia dormir com esse bagulho na cabeça se não fizesse a rotatória na chuva. Mano, desafio concluído. Agora o desafio lá de baixo. Chegou, mano, é no RRL. Boa, boa. Nossa, agora foi legal, hein. Completou uma volta, uma volta. Hã? Uma volta você completou. Uma mandou? Aham. Zerinho. O Léo damos zerinho. Vai, vai. Não vai. Ficou com medo de bater em mim? Eu fiquei... É? Porque... Porque na hora que eu cresci... Eu corro qualquer coisa. Seguinte, eu vou fazer um zerinho nesse cone primeiro aqui. Ó. Só pra mim... Só pra mim... Só pra mim socializar com ele aqui, porque ele tá me dando medo esse cone. E aí... E aí... Errei o finalzinho Jogou terra em mim agora inteiro Ai Jesus que eu to Mano na moral eu falei ai mano Calma ai Oh meu braço Foi mal né Mano na moral Deixar o carro ligado senão vai Bike ferme Rapaziada esse foi meu treino de hoje tá ligado Eu curti Acertei pouco mas eu vou continuar Acertei bastante Você fez tipo todas as voltas Você tava completando uma ou duas pelo menos Sim Que boa Mano é complicado O carro me deixando mais com medo Porque mano eu te juro A explicação do professor Não sei mano Eu sou um cara assim Um bem amador Então não vai querer fazer isso em casa Não vai imitar que é difícil Se eu tivesse uma rotatória da vida ai Poderia ter batido o carro Ainda bem que eu to aqui num lugar privado entendeu Então não vai fazer isso na rua gente Mas seguinte o carro Pra ele dar a volta nesse cone aqui Eu juro o mar de cabeça falou Que ele tem que ficar todo reto pra cá Pra o volante virar sozinho Pra cá Tá ligado É não sei Tipo E qual que é a intenção do ser humano da pessoa normal Embicar pertinho Diagonal E querer fazer a curva Aí ela não vai fazer a curva Porque vai chegar ali tá ligado Vai chegar no meio e fio Mas não é bem complicado É Ah imagino Tipo Se você conseguir deixar o carro reto aqui Você consegue fazer o balão ali Porque você já deixou o carro reto aqui Se você ir em diagonal lá no cone Tipo Se você fazer isso aqui O carro vai ficar reto ali E não vai ter espaço pra rodar aqui Porque é até estreita né Tipo O espaço de uma rua mesmo É uma rua Nossa É bem difícil Aqui embaixo eu conseguia fazer mais Porque eu tinha mais confiança de encerrar Aqui é mais abertão também né Tipo é grandão né Encerrar eu tava metendo o pé e já era Aí que eu tava com medo de acelerar Bom eu acho que foi isso Renan Quer fazer o ser agora? Um outro videão Porque eu quero Eu tô parando esse vídeo aqui agora gente Tá ficando noite E o Renan só tá sujo Só Só Olha aí que Não mas pode pôr aí nesse vídeo Tipo Quero fazer um zerinho sei lá Não vai Você vai fazer Eu vou ensinar você Tipo Renan Quer tentar fazer? Se você não conseguir fazer agora É eu vou te ensinar desde o começo Demorou Demorou? Rapaziada faz o seguinte Eu vou deixando esse vídeo por aqui Deixe muito seu like De verdade deixe seu muito like mesmo Porque Agora nesse momento Eu vou ensinar o Renan A fazer zerinho Você viu que o zerinho é um manjo né? Fazer o zerinho Bem encostadinho aqui ó No No cone Eu consigo Então isso aqui Eu vou ensinar pro Renan Pelo menos eu vou ensinar uma coisa que eu sei né? Não é um oito que nem eu sei Bom Bom Parabéns gente esse vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado do meu treino É um treino em particular meu E eu gravei pra vocês tá ligado? Pra vocês verem a minha evolução Porque com certeza esse ano É... Vou lá pra Balneário Camboriú E eu vou aprender mais coisas com mais cabeça Então eu tenho que sempre estar ativo Treinando Até porque Meu carro voltou agora Feio de mão agora Bom Já expliquei muito pra vocês Poteando vídeo aqui Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito demorou E, mano, comente aí se você gosta de drift Que eu sempre trago pra vocês, fechou? Valeu, falou, fui!